Música Pelo menos 40 alunos de uma escola particular da capital passaram mal e deram entrada em 4 pronto-socorros da cidade A maioria com vômito e diarreia A suspeita de que eles tenham sido contaminados por uma bactéria presente em alimentos ou na água Só neste pronto-socorro infantil 20 crianças foram atendidas Elas tem idade entre 5 e 12 anos Os primeiros atendimentos começaram a ser feitos ontem à tarde em 4 hospitais da capital Tem nada certo, mas todas as mães comentam, as pessoas estão comentando que é algum tipo de contaminação da água E segundo alguns médicos comentaram, isso já aconteceu há dois anos atrás, isso já vem acontecendo nessa mesma escola As crianças que deram entrada aqui apresentaram os mesmos sintomas, vômito e diarreia A vigilância sanitária desconfia que elas podem ter sido contaminadas com algum tipo de bactéria presente na água Ou nos alimentos consumidos dentro da escola Fiscais da vigilância sanitária passaram a manhã inteira na escola Percorreram salas, lanchonetes, recolheram amostras de alimentos e água Nós não temos ainda nenhuma confirmação, só sabemos por telefonemas, pela epidemiologia que é quem faz o controle nos hospitais quando chegam os surtos Que houve um surto possivelmente de DTA ou causado pela água A escola funcionou normalmente na manhã dessa sexta-feira Muitos pais vieram à instituição quando souberam da notícia de que alunos passaram mal Saímos de casa imediatamente e vimos bem como estava a situação dos nossos filhos aqui Alguns pais suspeitam que o problema esteja na água Por isso orientaram os filhos a só tomarem água mineral Outros acreditam que tenha relação com o salgado vendido na lanchonete Ele estava com vômito e diarreia, né? Infelizmente, mas ninguém sabe, né? Não posso confirmar ou não As aulas foram suspensas no turno da tarde A escola aguarda o resultado da análise feita pela Vigilância Sanitária Para anunciar a data de retorno das atividades Algumas crianças ainda permanecem em observação Se for comprovada a presença de bactérias nos alimentos A lanchonete da escola terá que mudar todo o processo de fabricação e venda da alimentação aos alunos Seguindo orientações da Vigilância Sanitária E se for constatado o problema na qualidade da água Todo o sistema que abastece a escola também terá de ser mudado Dependendo do resultado da análise que deve ser divulgado na próxima semana A escola pode ou não ser multada E a polícia apresentou hoje uma dupla suspeita de cometer um duplo homicídio em junho deste ano Os suspeitos são William Nobre da Silva e Adriele Cristiane Batista Andrade Segundo a polícia, a dupla teria assassinado dois rapazes Um de 22 e o outro de 19 anos por disputa de tráfico de drogas no Novo Aleixo, Zona Norte Participaram de um duplo homicídio ali na região do Novo Aleixo Em razão daquelas disputas de tráfico que existem naquela região Onde acabou ocorrendo a morte desses dois nacionais Uma empreitada criminosa onde cada um dos presos tinha a sua participação Onde Adriele era responsável para alugar o carro O William era o responsável por dirigir O outro nacional de nome Sirley que já falecido também em razão da disputa de tráfico Junto com o outro nacional, eram os responsáveis pelo homicídio em si Propriamente dito, então cada um tinha a sua divisão de trabalho Para a empreitada criminosa O William foi preso na última quarta-feira Depois de cometer um roubo no bairro de Flores O William antecipou sua prisão em razão de um crime de roubo que ele cometeu O que fez com que toda a operação fosse antecipada De modo que o William e a Adriele fossem presos logo em seguida A Adriele vai responder por homicídio O William, além do homicídio, será indiciado por roubo Os dois já foram encaminhados a presídios aqui da capital Atenção motoristas Algumas vias de Manaus vão voltar a ser monitoradas por radares eletrônicos de controle de velocidade O anúncio foi feito agora há pouco pelo Detran Amazonas E quem traz os detalhes é o repórter Bruno Fonseca É isso mesmo, Mariana O Detran anunciou que a partir de hoje as avenidas Toquato Tapajós Turismo, Avenida das Torres, rodovias AM070, 010 e também a Ponte Rio Negro Vão começar a ser monitoradas por radares de velocidade A partir de hoje nós estaremos em diversos pontos da cidade Com os nossos radares móveis fazendo essa fiscalização Qual é a nossa vantagem? Porque o nosso radar é móvel O motorista não vai saber onde nós estaremos Então com isso nós teremos algo a mais a nosso favor Para que as pessoas passem realmente a obedecer a lei O que acontece é que infelizmente não existe a conscientização do motorista Na questão de obedecer a lei de trânsito Na Avenida do Turismo, na Torquato Tapajós, na Avenida das Torres Em diversos locais da cidade Onde ocorrem muitos acidentes oriundos da velocidade Nós queremos que as pessoas obedeçam a lei de trânsito Então estaremos lá também com esse módulo fixo É um módulo grande Onde estarão lá durante 24 horas Agentes do DETRAN e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar Fazendo essa fiscalização não só ali naquele local Mas também em toda a via com motocicletas e carros nossos aí caracterizados Fazendo ali a fiscalização da via Para coibir o abuso da velocidade E também o consumo de álcool e outras coisas mais Que as pessoas infelizmente temem fazer Os agentes vão ficar em pontos estratégicos dessas avenidas Com equipamento, detectando a velocidade máxima permitida O valor da multa para quem ultrapassa a velocidade Pode chegar a R$ 293 Eu volto com você no estúdio Hoje é dia de promoções no comércio A Black Friday atrai muitos consumidores Mas é preciso ter muita atenção para não ter prejuízos na hora da compra Placa de oferta para algumas pessoas não é sinal de economia Tem gente que não viu vantagem nos preços Eu não estou vendo nada em conta não Negócio de... R$ 39, está de R$ 59, está de R$ 69 Não tem... para mim não vale não Tem algumas peças que estão bem em conta Mas tem umas que está mais ou menos Não dá muito para a gente ter uma noção Esse consumidor buscava um celular mais barato A gente pesquisou aí em vários lugares E tem lugares inclusive que está mais caro Apesar disso, nesse shopping da Zona Norte A movimentação aumentou nesta sexta-feira Por isso a campanha de descontos foi estendida até domingo E o horário de funcionamento até às 11 da noite O número de sacolas com certeza é bem perceptível A gente percebe o movimento maior sim de pessoas Aqui os produtos são vendidos com até 70% de desconto Capas de celular, por exemplo, que custavam mais de R$ 100 São vendidas por R$ 12,90 E nessa perfumaria os clientes se enfrentam até fila na hora de pagar Nesse shopping, quem compra ainda concorre a cinco carros no sorteio de fim de ano Por isso, tanto barulho nos corredores Já nesse outro shopping, na Zona Centro-Sul da capital A campanha só vai até hoje mesmo Mas os descontos chegam a 80% Durante toda a tarde, as lojas de produtos eletro, eletrônicos e informática ficaram lotadas Um leque de promoções, janel de telecom, de notebook, som e imagem Quem vende perfumes importados também deve fechar a sexta-feira com bom lucro De 15% a 50% em toda a perfumaria, no setor de cosméticos, acessórios e ainda na nossa adega Com vinhos e espumantes A expectativa é de que mais de 60 mil pessoas passem por esse centro de compras até o fim da noite Não deu pra gastar tanto assim, mas pesquisando assim dá pra achar O Jornal em Tempo termina aqui Muito obrigada pela sua audiência Uma ótima sexta-feira pra você e até amanhã Uma ótima sexta-feira pra você e até amanhã